O trabalho das igrejas no Recife junto a comunidades pobres e também a usuários de drogas foi tema de pronunciamento do vereador Ricardo Cruz. Ele elogiou a ação social das instituições religiosas. A igreja, ela chega a atingir a alma, o coração das pessoas, o intelecto. É corpo, alma e espírito, fazendo um trabalho de cunho social muito relevante. E eu vou se tornar a frisar que muitas das vezes não é visto. É um trabalho silencioso, mas que a gente vê na igreja. Muitas pessoas que foram dependentes químicos, pessoas que foram, estavam no mundo das drogas, pessoas que estavam no mundo do vício e hoje estão na igreja com a vida restaurada. E quando restaura uma pessoa, não restaura só a pessoa, restaura a família. Isso é muito importante. É por isso que eu frio da importância dos gestores públicos, do executivo, também atuarem com projetos sociais onde possam abranger e ajudar essas igrejas. Música